Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês um comparativo, além de unboxing, que eu vou abrir todas as caixinhas aqui K61, K51S e K41S, além de abrir todas essas caixinhas, eu vou fazer um comparativo desses três smartphones porque eles têm muita coisa em comum e graças a Deus a LG decidiu deixar isso bem claro do lado de fora da caixa. Bom, bora lá, sem enrolação, vou começar o unboxing, depois não perde que depois do unboxing vai ter o comparativo de fotos e vídeos e não feito dentro de um estúdio com ambiente controlado, que eu acho que não tem valia nenhuma, além do entretenimento eu vou sair com os três e vou fazer fotos com os três, eles têm câmeras parecidas, mas conforme o preço vai mudando e vai mudando algumas coisas, tende a melhorar um pouquinho mais ou não, a gente vai ver depois essas câmeras, tá? E bateria também eles compartilham, bom, vocês vão ver já, não perde no final os comentários, então, sobre as fotos, vídeos que foram feitos e se a bateria dura nesse cara aqui, porque eles compartilham de muita coisa. Bora lá! Bom, pessoal, e ao contrário de muita gente, eu vou começar com o mais poderoso deles, o K61 porque eu fiz um sinalzinho de aspas assim, porque a própria LG, na apresentação desse produto, disse que é um produto para massa ou trocando em miúdos para o povão, só que agora a gente está numa época que estão acontecendo coisas pelo mundo aí que os preços estão mais altos. Se você quiser saber os melhores preços para esses produtos, acessa o link na descrição além de ver todas as cores disponíveis, você tem o meu comparador de preços que vai te avisar o melhor preço e se você quiser comprar pelo smartphone, vou deixar também o link aí da loja parceira da Amazon que geralmente tem o melhor preço e ainda você pode se tornar um Prime e ir por R$ 9,90, ter músicas, vídeos e séries e ainda ter o seu frete grátis quando você for comprar esse cara aqui, tá? Então, se liga só nos links da descrição. Bom, pessoal, eu já estou com as caixinhas viradas aqui pela lateral, porque a LG decidiu não esconder as informações e as informações estão todas aqui na lateral, ó. Aproximando aqui da câmera de cima, você tem as informações das câmeras dos dispositivos. 48 megapixels no K61, 32 megapixels no K51s e 13 megapixels no K41s, tá? Conforme a versão vai aumentando, o megapixel da câmera também aumenta. Lembrando que o K51 de 32 e o K61 de 48 tem aquele pixel binding ou binning para combinar os pixels para entregar fotos melhores com baixa luminosidade. Já o K41s aqui não tem, que a câmera é só de 13, tá? Aproximando aqui, ó, a sequência é a mesma para todos os dispositivos. No K61, você tem 48 de principal, essa é a principal, e aí você vai começar pela câmera macro que vai estar aqui de 2 megapixels. Todos eles compartilham a mesma câmera macro, todos eles têm macro de 2 megapixels, tá bom? Então, essa é igualzinha para todos, tá? Seguindo aqui, a gente tem na sequência depois a câmera wide, que no K61 é de 8 megapixels, tá? E depois a gente tem a câmera de sensor de profundidade para ajudar você naquele desfoque de fundo quando você vai fazer aquelas fotos com boquê, né? Aquele fundo desfocado e a principal de 48 que eu tinha falado. E a câmera frontal é de 16 megapixels no K61. No K51s ela é de 13 a frontal e no K41s ela é de 8 na frontal. Viu como elas vão mudando? Outras coisas que eles compartilham e são exatamente iguais é tamanho de tela, 6.5 polegadas para todos. Vou aproximar aqui, ó, 6.5 polegadas para todos. Todos eles têm bateria de 4.000 mAh, todos. E o processador tem um clock mais alto no K51s e no K61. Já no K41 ele é um processador que vai até 2 GHz. Não tem muita diferença, todos eles têm processadores aqui da MediaTek, tá? O K51s e o 61 vão até 2.3 GHz nos processadores Octa-Core. Todos eles compartilham da mesma GPU para rodar os seus joguinhos. A bateria que eu falei também, exatamente igual e a tela exatamente igual de 6.5 polegadas, tá? O que muda é que o K41s, em vez de ter um buraquinho do lado esquerdo na frontal, ele tem um buraquinho central onde vai estar a câmera frontal de 8 megapixels. Bom, resolvi falar isso aqui tudo antes porque isso aqui está informado do lado de fora da caixa. E parabéns para a LG que não resolveu esconder essas informações. Geralmente elas ficam escondidinhas. Vocês podem notar que tem uma certificação militar aqui estampada na lateral dos dispositivos. Mil STD, tá? Que é a certificação militar. Essa certificação se refere à proteção contra impacto e altas temperaturas, baixas temperaturas. Não quer dizer que ele tenha proteção contra água. Então não quer dizer que você pode entrar com esse cara na piscina e nem tomar aquele temporal, tá bom? Não tem proteção contra água nenhum dos três. Bom, agora que eu já fiz a palestrinha, vou abrir a caixa. Todos eles estão lacrados. Eu vou abrir a caixa do K61. Vou abrir a caixa do K51s. Espero que abra. E do K41s. Todos esses aqui são versões atualizadas da linha K12, por exemplo, que você tinha e as outras. São atualizações do K40. São atualizações. O que aconteceu aqui? Melhora num processador, em clock do processador em alguns modelos e melhora da bateria e adição das câmeras. A câmera macro, que é para você fazer foto de pertinho. Todos eles têm, tá? Fazer aquelas fotos de flores de perto, inseto, moeda, o que você quiser. Tem câmera macro em todos, de 2 megapixels. E adição da câmera wide, essas coisas aí, tá bom? E elas mudam de um para o outro. Vamos abrir o K61, que é o mais potente da linha primeiro. E pronto. Aqui em cima já tem informações, mais informações do dispositivo. E é bom que vocês vão ficar sabendo das informações antes de ver o aparelho. Vamos seguir e abrir aqui o K51s. E na sequência, a gente abre também o K41s, que é o menos potente da linha. E esse parece que não quebra tão fácil, não. Não quer não, Fih? Vem, vem. Só vem. Esse é o K41s. Vamos colocar os três lado a lado aqui. E vocês vão ver que eles são muito, mas muito parecidos. São smartphones de tela grande, que a galera pede, né? Todo mundo acostumou com tela grande e quer tela grande. Para poder consumir aqueles vídeos no YouTube, aproveita e deixa o like nesse vídeo já. Para consumir Netflix, enfim, Prime Video, Amazon Prime Video que eu falei no começo do vídeo. Bom, aqui na mesa já estão os três dispositivos e dá para você ver a diferença que eu falei. Olha aí, o K41s é o único que tem a câmera aqui na parte central bem superior. Os outros dois, K61 e K51s, tem câmera no cantinho superior esquerdo. Compartilham de mesma tela, mesma bateria, mesmo processador, compartilham o 51s e o 61 e o K41 tem, digamos que quase o mesmo processador com o clock um pouquinho mais baixo. Virando aqui na parte de trás, olha só, K61, K51s e K41. Três cores diferentes, esse aqui é um branquinho muito bonito, que essa cor muda, dá uma olhada, ó. Ela muda, você vai mudando, ela é um branco, fica meio azulado, muito legal. Essa aqui já é um cinza reflexivo, né? E essa aqui é um preto, né? Esse é o K41s. Todos eles com a traseira praticamente idêntica, o que dá para notar também aqui, ó. O leitor de impressão digital que fica na traseira dos três dispositivos, as câmeras dispostas daquele jeito que eu falei. Macro, grande, angular, sensor de profundidade e câmera principal nos três dispositivos. Partindo aqui para baixo, eu fiz um sanduíche para mostrar para vocês que todos eles têm saída de áudio aqui na parte de baixo. Todos eles têm carregamento e transferência de dados para o USB tipo C. E todos eles têm entrada para fone de ouvido, graças a Deus. Conectividade, todos eles têm também Bluetooth 5.0, que é muito bom. Todos eles têm rádio FM, então você vai conseguir escutar seu radinho aqui, caso queira, com seus fones de ouvido, né? O K41 é 3 GB de RAM com 32 GB de armazenamento. Todos eles você pode expandir com cartão de memória. No K51s, você tem 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Conta 3 GB de 32 GB no K41s. E no K61, que é o melhor da categoria, você tem 128 GB de armazenamento com 4 GB de memória RAM e também podendo expandir via cartão micro SD até 2 TB, que provavelmente vai custar umas 4 vezes mais do que o próprio telefone. E essas diferenças que eu acabei de falar estão estampadas na cara dos dispositivos. K61-4128, 51S, 364, 41S, 332. 332, como dá para expandir via cartão, é o dispositivo mais barato, o K41s, K41s, para aqueles que não exigem tanto armazenamento, caso você queira, coloca um micro SD lá e vai de K41, que é o mais baratinho. Nenhum deles tem tela Full HD+, é tela HD+, com uma densidade de pixels quase na casa dos 300. Como eu disse no começo do vídeo, a LG enfatizou, é um smartphone para massa, que é o povão. Um smartphone para a galera e é focado para manter o preço mais barato, dentro da medida do possível, pela época que a gente está passando neste momento. Mas vamos lá ver o que vem na caixa. Na caixa do K41s, primeiro, a gente encontra aqui uma capinha, tem um casezinho de silicone, muito legal, que a empresa manda. Todas elas estão mandando, na realidade, casezinho de silicone, para colocar nos dispositivos. Temos o carregador, carregadorzinho com padrão nacional, não poderia ser de outro jeito. O cabo de carregamento e o fonezinho de ouvido que vem aqui dentro, junto com a chavinha. Todos eles, provavelmente, vão apresentar a mesma coisa, só conferindo exatamente a mesma coisa para os três dispositivos. Vamos lá, aqui, só para garantir, no K61 também, todos eles com a mesma coisa. Mesmo carregador, mesma cor de carregador, tudo branquinho. A questão é que, no site da LG, o K61, que é este modelo aqui, diz que tem carregamento rápido. Não consta quão rápido é. Se eu conseguir enxergar aqui, coisa que eu acho que não, a gente dá para ver... Putz, mas não, nunca. Deixa eu ver aqui, não vai. Minha lupa não está por aqui, não vou conseguir enxergar de quantos watts, mas não deve ser um carregador que seja mais de 10 watts. Não tem informação no site da LG. Vou deixar aí na tela, vai, depois eu vou ver. Você deve estar vendo agora qual é a potência de carregamento. Só diz que é rápido. Já deu para notar, então, que o K61 é o melhor desta categoria. Vai trazer armazenamento maior de 128, é o que traz 4 GB de RAM. Vai compartilhar a mesma tela, a mesma bateria e o mesmo chipset, o mesmo processador do K51. Só que com mais RAM, mais armazenamento e um carregamento mais rápido. Então, esse é praticamente o diferencial. Óbvio, uma câmera principal de 48 megapixels, que faz o pixel binding, que é juntar os pixels, vai te entregar a melhor foto dos três, provavelmente. Não perde, no final do vídeo a gente vai falar sobre isso, vai ter fotinhos para vocês verem, tá? E a do K51s é de 32, que também faz a combinação de pixels. Como eu já falei, mas gosto de deixar muito claro, o K41s não faz essa combinação de pixels, já que ele tem uma câmera nativa de 13 megapixels. Não junta, se você juntasse 13, capaz que ia dar uma foto de 4 megapixels. Por isso que ele não faz. Completando as informações, direto da caixa, todos eles vêm com Android 9, não vêm com Android 10. E vamos ver a cara deles, aliás. Vou tirar aqui os adesivinhos, vou ligar eles para a gente ver como que é o Android nesse dispositivo aqui. Bom, vamos começar então com o mais potente, o K61. K61, mostrando um pouquinho mais de perto o K61, vou tirar aqui o plastiquinho que cobre aqui a parte frontal. Já dá para ver que a câmera está aqui, como eu disse para vocês. Vamos tirar aqui os adesivinhos que vêm aqui na parte de trás, vêm dois adesivinhos aqui atrás. Olha só como que ficou, é bonito, vou falar para vocês que é muito bonito. O smartphone em si é bem bonito e tem uma tela bem grande, pessoal. É uma tela que não vai faltar tela para você consumir conteúdo aqui, tá? Muito grande a tela. Vou ligar aqui, na lateral, só para enfatizar, a gente tem os botões de volume para cima e para baixo na lateral esquerda e o botão dedicado aqui para chamar o assistente do Google. A LG vem trazendo já faz algum tempo esse botão para você chamar o assistente do Google. Na lateral direita, você tem aqui a entrada para o SIM cards, né? Gavetinha para colocar o micro SD, que é a mesma, e o botão power, tá? Na parte de cima a gente encontra aqui um microfone e a parte de baixo eu já tinha mostrado para vocês, saída de áudio, fone de ouvido, mais um microfone e carregamento e transferência de dados para o USB tipo C. Bora lá ligar o bichão. Segurando aqui o botão e pronto. Tá ligando, LG K61. E pessoal, informação importante. Enquanto eu estava ligando os três dispositivos, eu me deparei com um negócio interessante aqui. Estava ligando os três e eu me deparei que só o K61 detectou a minha rede 5 GHz. Então, só o K61 tem Wi-Fi Dual Band. Os outros dois, 51S e o 41S, não tem Wi-Fi Dual Band. Então, ele só vai conectar na sua rede 2.4 GHz. Bom, pessoal, os três estão ligados aqui. Vocês estão vendo, K61, K51S, K41S. Os três praticamente, exatamente, quase do mesmo tamanho, mesma resolução de tela. Mesmo buraquinho de câmera no 61 e no 51S E no K41 fica no centro Praticamente idêntico a todas Eu não tenho três mãos aqui para mostrar Mas são idênticos Esse aqui é o K61 e o K51S Olha só E vamos adicionar aqui nesse jogo O K41 Olha só Idênticos, idênticos Três cores diferentes E tudo O leitor de impressão digital As câmeras E as câmeras tem as configurações diferentes Conforme eu disse para vocês Qual é a diferença real dessas câmeras? Bora lá No K61, que é este modelo aqui Que é o melhor da categoria A câmera principal é Que está aqui, aliás É a câmera de 48 A câmera wide é de 8 A câmera de profundidade de campo é de 5 E a macro é de 2 para todos eles Já no K51S A câmera principal, que é de 48 no 61 Esse aqui é de 32 A câmera wide, em vez de 8 Aqui é 5 megapixels A câmera macro é 2 E a profundidade é 2 E no K41S Essa diferença é A principal é 13 A wide é 5 A de macro é 2 E a profundidade também é 2 É igualzinha a profundidade E a câmera de macro No K41S e no K51S Tá? Depois a diferença vai ser na frontal O K41S, que é o mais entrada Dos entradas aqui É uma câmera aqui na parte frontal De 8 Então você tem uma câmera de 8 No K41 Já no K51 Versão S, aliás Os dois Você tem uma câmera aqui Que é de 13 na frontal Bem aqui no cantinho E subindo Para o K61 Você tem uma câmera De 16 f2 Tá? O único que não consta A abertura aqui É o K51S Todos os outros Constam a abertura O K61S É de 16 f2 A frontal O K41S É uma de 8 megapixels F1.8 Tá? E o K51S É uma de 13 Que não consta nada Todos eles gravam vídeos Em Full HD Não tem 4K aqui Até Full HD Tanto na traseira Quanto na frontal E também não sobe Para 60 fps Full HD 30 frontal Em traseira O que é impressionante E realmente bonito De ver É o tamanho dessa tela Se você quer tela Acredito que não vai faltar tela Para a galera Que quer Consumir conteúdo Seja navegar na internet Seja Instagram Seja Netflix Amazon Prime Video Cara 6.5 polegadas Bem grande Bom Para seguir para o final Desse vídeo Vocês vão ficar agora Com algumas fotos E vídeos Que eu fiz Com o K61 51S 41S E também a opinião No final Sobre as fotos e vídeos E sobre a duração De bateria E o quesito geral O que eu achei Desses caras aqui E o que eu achei 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 Bom galera Vamos então Para as considerações Depois desse unboxing Depois dos testes de foto Dos testes de vídeo O que eu acho Qual que é a minha opinião Sobre esses três carinhas E o que eu achei E o que eu achei E eu achei E aí A coisa mais legal E o que eu achei E o que eu acho Eu achei fazendo unboxing, abrindo a caixa do aparelho. Eles têm desempenho de bateria idêntico. Todos eles duraram o dia todo e até tarde da noite aqui no meu uso. Eu não tenho uso gamer, por exemplo. Joguei jogos só para emitir opinião para vocês aqui. Mas a bateria sim dura um dia inteiro. Ela é um pouquinho melhor, se mostrou um pouco melhor no K41S, que, por surpresa, tem um clock um pouco mais baixo. Então, ele consegue rodar talvez um pouco melhor, fazendo algumas outras coisas, além do clock mais baixo. Foi ele que durou um pouquinho mais de bateria. Mas todos eles têm bateria por dia todo, óbvio. Algumas pessoas pode ser que ele passe um pouco. Então, bateria é boa, realmente. E a tela grande traz a possibilidade de você assistir todos os tipos de conteúdo que você quer aí, né? Seja no YouTube, seja no Amazon Prime Video, que eu recomendei no começo do vídeo, ou na Netflix, você tem uma tela boa, uma tela LCD boa, de boa qualidade. O áudio não é um áudio espetacular. É um áudio normal, um áudio básico, digamos. Mas é um dispositivo, pela faixa de preço que ele se enquadraria antes desse momento que a gente está vivendo, talvez ele fosse mais acessível. Mas agora ele está num precinho mais diferente pela fase que a gente está passando. Vai ter link aí na descrição para você encontrar os melhores preços, como eu já falei. Dica minha, se torne um membro Prime da Amazon e depois você compra caso você escolha fazer isso pela Amazon. Por quê? Por R$9,90 por mês, você vai ter acesso a músicas, a livros, a filmes e séries, tudo por R$9,90 por mês. E ainda tem compra gratuita para o Brasil inteiro nos produtos elegíveis Prime. Então, fica a dica. Veja se, por exemplo, o K61 ou um dos modelos aqui está disponível pelo Prime. Se tiver, vale a pena assinar. Voltando do Jabá, então ele tem tela boa, tem bateria boa e o processamento é idêntico nos três. Óbvio que você enfrenta um pouquinho mais de problemas no K41S. Então, o K41S tem só 3 GB de RAM. Jogar e querer voltar depois de um tempinho aqui é um problema. Você vai jogar algum joguinho. Não estou recomendando jogar jogo pesado. Jogos leves, ele vai rodar de boa. Joguinhos do intermediário para cima, você vai ter uma experiência de rodar no mínimo ou às vezes no médio. E quando você voltar do game ou de algo que você estava fazendo, voltar para o game, já vai estar quase sempre fechado no K41. A performance é praticamente idêntica nos três. A diferença de RAM a mais, de um RAM a mais do K51S para o 61S, não é muito visível. Então, praticamente, você vai notar depois de um certo tempo, de meio dia de uso ou indo e voltando desses aplicativos. Aí você vai notar, mas nenhum deles vai ter uma diferença grande um para o outro. Depois que você já abriu, já está usando depois de uma hora, você vai voltar de um Facebook para um Instagram ou vai para um game ou vai para uma página da internet. Você vê que eles têm um lagzinho, mais ou menos o que a galera já tinha de experiência na linha K. Então, não tem um super processador aqui. tem uma lentidãozinha, o armazenamento ajuda isso aí também. Não é um armazenamento tão rápido, não é EMMC, que é o armazenamento mais barato. Esse dispositivo é voltado para o povão, para a massa. Então, ele utiliza peças mais baratas. Quanto à construção, eu achei o aparelho bonito. A pegada é para duas mãos, um aparelho grande. E ele é bonito. Eu achei, embora seja plástico, eu achei o dispositivo bonito. O branco, que é o K61 aqui, eu achei realmente o mais bonito deles. O leitor de impressão digital funciona bem. Graças a Deus, funciona bem. Não tive de reclamar. O carregamento é um pouquinho mais de duas horas. Às vezes, umas duas horas e meia vai demorar. O carregamento é de 10 watts nos três dispositivos. Som, já falei que é mais ou menos. O fone de ouvido que vem na caixa traz uma qualidade ok. Você tem uma qualidade melhor do que a que sai nele aqui. Mas é uma qualidade ok. Nada mais do que um som ok no K61, ou no K51, ou no K41S. Entre os três dispositivos, pessoal, o que teve a performance melhor é realmente o mais caro deles. O K61. Tanto na câmera frontal, quanto nas três outras câmeras traseiras que fazem fotos e vídeos, ele teve a melhor performance dos três. Fotos boas para a categoria. Você não tem foto aqui muito boa. Tem foto legal. O que me surpreendeu foi a frontal. A frontal do K51 e do K61 tem uma nitidez absurda em boa luz. Ah, Geek, mas qualquer smartphone faz foto boa com boa luz. Cara, não. Tem smartphone que faz foto boa com boa luz, mas não tem uma distância boa para selfie. Ele deixa seu rosto perfeitamente em foco. Eu fiquei até pasmo. Me procurem depois nas redes sociais, caso queira que eu mande uma foto no direct para vocês. Pasmo com a qualidade da nitidez e o foco realmente muito bom nos dois. No K51S e no K61. No K41 é um pouquinho menos, mas ainda é sharp. O quesito qualidade, estou falando da nitidez e da distância, é muito boa na frontal. Já a qualidade das fotos é intermediária. Você vai ter qualidade ok, vídeos ok, sabe? Vídeo ok. Não tem nem como você mudar das resoluções. É Full HD 30 na traseira e na frontal. Quando demanda situação de luz um pouco ruim, um HDR é básico. Ele não tem opção aqui, mas ele faz HDR em fotos. É melhor no mais caro. No K61 é melhor. E aí vai caindo. No K51 um pouquinho menos e no K41S um pouquinho menos ainda. Fotos, vocês viram aí, fotos e vídeos também segue essa linha. O que ele não tem aqui é uma consistência. Às vezes, deu até para ver nas fotos aí que vocês acabaram de ver, o mais caro faz foto um pouco pior ou igual ao mais barato, que é o K41S. Então, dependendo, fica aqui uma dica. Toque no seu rosto, no seu olho, por exemplo, para você fazer o foco, mesmo com a câmera frontal, porque ele vai medir a exposição também. Então, vai ficar um pouco melhor, porque ele tende a estourar as imagens em algumas situações. Para quem já está acostumado com smartphones dessa categoria, não deve ter surpresas. O que eu estou comentando aqui é porque a gente está acostumado a passar por vários smartphones e mais na linha intermediária, o intermediário premium e os flagships. Então, acostumado a lidar com esses. Para quem já vem de um dispositivo dessa mesma categoria, é legal ter a bateria boa, o desempenho permanece quase igual um pouquinho a mais e essas opções de câmera. As câmeras para fazer foto macro, bem de pertinho, para fazer inseto, moeda, qualquer coisa, texto, é igual nos três. A wide é mais ou menos também igual, embora tenha diferenças que vocês viram comentar de quantidade de megapixels. E é isso aí, pessoal. Câmeras, ok para a categoria. Ok, não espere resultados fantásticos. Sim, são melhores do que as anteriores, as gerações anteriores. Então, pergunta básica respondida. Você vai estar comprando um dispositivo novo com adição de câmeras e que vai entregar qualidade de fotos melhor, sim, do que as linhas anteriores. Bom, acho que o que eu tinha para falar era isso. Dentro da categoria eu esperava um preço um pouco mais baixo se fosse outras épocas. A gente sabe que está meio loucura o negócio agora. Estou fazendo esse vídeo no mês de junho, quase em julho já, de 2020. Então, se você estiver assistindo no futuro, tenha em mente isso. Os preços podem ter voltado já, mas por enquanto o preço de lançamento, eles foram lançados num preço acima do que já era praticado por conta disso. Links vão estar aí na descrição. Comprando pelos links do canal, você ajuda a trazer mais produtos aqui como este aqui para o canal. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais de meia hora de vídeo e não foi gravado tudo num dia só, obviamente, nem feito os testes. Dá um trabalhão para fazer isso. Então, por favor, deixa o like se gostou do vídeo, se inscreve no canal e principalmente, se for comprar, prefira utilizar os links da descrição. Tem aí os links da Amazon ou também o meu comparador de preços que você pode entrar e pesquisar o preço mais barato para você. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.